Fala aí pessoal, beleza? Tô aqui com a minha mesa cheia de coisa A bike tá ali no cantinho esperando Para Um upgrade Que vai ser troca de pneu Vou fazer a troca, vou botar esse pneu aqui hoje Que é o Continental Cross King Nunca utilizei esse pneu Então vai ser bacana que eu vou Hoje fazer a instalação E claro, vou fazer alguns testes e depois vou vir pra trazer Minha avaliação aí sobre o desempenho dele Esse aqui é o 2.30 Ele tem as tecnologias Shield Wall System Plurigrip Compound, enfim Ele tem aqui uns cravos bem legais, então vou botar ele na frente Que acredito que ele vai dar uma atração boa Vou fazer algumas trilhas técnicas Vou andar em asfalto, estradão Vou botar ele em todo o terreno e venho trazer pra vocês A minha avaliação sobre esse pneu Esse aqui eu recebi da loja Roupas para ciclismo, que inclusive tem Um preço excelente, eu tava dando uma olhadinha Nas lojas concorrentes, mercado livre Nenhuma tá vendendo ele tão barato Então se você tá pensando em pegar um pneu, lá tem esse Tem outros modelos também, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O link da loja roupas para ciclismo Se você tiver interessado, passa lá Mas antes disso, eu quero pedir pra você aquela ajuda que eu peço sempre Se inscreve aqui embaixo pra me dar uma força Pra você não custar nada E pra mim faz uma diferença muito grande Então é isso, tamo junto De bike na montanha Aí pessoal Estalado o pneu Posso falar pra vocês uma parada Se ele é bom eu não sei, mas que ele é bonito é Olha os cravos dele, cara Ele ficou muito largo O meu lado tem 25 milímetros só E aí mesmo assim, cara, olha só Ficou com uma robustez muito maneira Pra quem gosta de pneu largão, ó É uma boa pedida E ele por si só é um pneu bonito, né Vendo as letrinhas ali em laranja Ele tem isso aqui que parece até uma coméia, né Esse detalhe que tem aqui, tá vendo? Na lateral Ó, ele serve pra e-bike também Tá até dizendo aqui, ó E-bike red Tubeless red Enfim Foi bem fácil de colocar Muito mais fácil de colocar Do que o Kenda Booster Pro Esse aqui Ele você coloca Ele fica afundando Ele não fica coladinho no aro, né Então pra fazer o tubeless Ele dá uma certa dificuldade Esse aqui não Coloquei Não precisei fazer nada Não sei botar a câmera de ar Pra ele encaixar no aro Só fui e coloquei ele Botei ar ali Encaixou tudo perfeitamente Então Parece ser um bom pneu Mas ainda é cedo pra falar Vamos testar ele E eu passo pra falar Com certeza Tamo junto Fala aí, pessoal, beleza? Estou voltando aqui Três meses depois De ter gravado aquele vídeo ali Com a introdução, né Falando aqui do Continental Cross King Nesses três meses aí Já passei poucas e boas Com esse pneu Desses três meses Na verdade Eu só rodei dois Porque eu tive um acidente Onde a bike ficou um mês parada Então Eu só vou considerar Dois meses de uso E Mas nesses dois meses Que eu utilizei Eu fiz de tudo com a bike Tudo que eu falei Que eu faria Eu fiz Todo tipo de terreno Possível Eu andei Então Posso trazer pra vocês Uma avaliação legal Hoje Sobre O Continental Cross King 2.3 Primeira coisa Que eu tenho que salientar Aqui É durabilidade Nesses dois meses rodando Como vocês podem observar O pneu ainda tá Muito novo Ainda tem uns pelinhos Aqui ainda E eu já rodei bastante Devido a esse acidente Que eu tive Eu tive que tirar o pneu Colocar de novo Então Uma coisa que acontecia Demais Que era o ponto Mais negativo Do Continental Race King Era exatamente isso Quando você tirava Ele do aro Quando você colocar novamente Ele ficava todo Descalonado Alguns chamam de desagregado Que quando Ele fica torto Parece que o seu aro Está empenado Mas na verdade O aro tá perfeito O que tá torto É o pneu Algumas pessoas Já vieram no vídeo Do Race King E falar que O Cross King Também desagregou Pode ser que aconteça Depois de um tempo Mas por enquanto Não aconteceu comigo Então Ponto positivo Até então Porque o Race King Na primeira vez Que eu tirei Pra colocar Já aconteceu E não fui um pneu só Eu testei uns quatro Da Race King Todos aconteceram A mesma parada Bom pessoal No quesito durabilidade Pra mim Ele tá legal Por enquanto Como eu disse pra vocês O desgaste tá pequeno Não desagregou Então Tá indo por um bom caminho Agora eu vou falar pra vocês Sobre desempenho Ele Apesar de ter uns cravos Maiores São cravos largos Põe no pneu de XC Ele tem os cravos aqui De rolagem Bem próximos Então Eu achei que ele seria Um pneu mais travado Mas não Ele tem uma rolagem muito boa Ele é um pneu macio Então por mais que você use Eu tava na frente Eu tava na frente Era esse Ao mountain Você quer botar na dianteira E na traseira Beleza Mas pra uma bike de XC Eu indico ele na dianteira Na traseira Você vai perder Realmente Um pouco de desempenho Porém Você vai ganhar Em gripe Em tração Então se você estiver pegando Muitas subidas Que você fica deslizando Esse pneu vai segurar Só que também Quando você chegar Numa reta Um asfaltão Um estradão Você vai ver Uma galera Saindo com mais facilidade E você vai perder Um pouco ali Daquela dinâmica De aceleração Lembrando que Esse é o 2.3 Que ele é um pouquinho Mais largo E aí se você colocar Um 2.2 Você vai ter um pneu Um pouquinho mais estreito Porém os cravos Vão ter os mesmos tamanhos Então você não vai mudar Muito na questão de Ah vou colocar um mais fino Vou ter mais desempenho Então pra rolagem na traseira Não vai mudar muita coisa não Porque realmente Ele é um pneu Pra ser um pneu Mais robusto E mais travado E que foca na tração Esse é um pneu Que custa aí na casa De 400 a 500 reais É um pneu caro Porém até o momento Se mostrou eficaz Bom pessoal É isso Essa é a minha Humilde opinião Sobre o uso desse pneu Espero que ela Agregue aí Pra você que está buscando O pneu Se você quer tirar Algumas dúvidas Então eu posso dizer Que eu indico Que eu recomendo O pneu é bacana E pra você que já utiliza ele também E tem uma visão diferente da minha Joga nos comentários aí Que com certeza vai agregar Pra quem está vindo até aqui no vídeo Pra saber se vale a pena ou não É isso Espero que tenha curtido Tamo junto aí De bike na montanha E aí Tchau 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 Obrigado.